As obras do Estádio Ibera-Rio, uma das sedes da Copa de 2014, estão de vento em popa. E não é eu que estou dizendo isso, é o coordenador aqui do comitê, gestor da Copa do Rio Grande do Sul e também secretário de esportes, Calil Sebi. Nos últimos três dias, quer dizer, agora, nos últimos três dias, os técnicos da FIFA e também do comitê organizador local fizeram uma inspeção nas obras do Estádio Ibera-Rio. E esta inspeção, ela deve encerrar agora, por volta do meio-dia. É isso, secretário? Prazer falar contigo, todos os telespectadores. É extremamente positiva a avaliação que nós tivemos. Começou na segunda-feira com o secretário-executivo da FIFA, Jerome Walker, que fez todos os aspectos. Mostramos o macro, tanto do estádio ao entorno do estádio, todas as questões do estado do Rio Grande do Sul. No dia seguinte, ontem, nós tivemos 46 técnicos que chamam de Special Tour. É um tour especial que faz por área específica, área da saúde, área da segurança pública, área logística, infraestrutura, tecnologia da informação. E que bom quando vem o pessoal de fora, os técnicos com checklist e aprovam o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Então, a gente fica muito feliz com o reconhecimento daqueles que estão analisando tecnicamente. Quem analisa tecnicamente com a lista das necessidades, nos avalia positivamente. Está valendo, não o secretário Calil, o governador Tarso, está valendo o Rio Grande do Sul e a sociedade civil organizada, e a Prefeitura de Porto Alegre e, afinal de contas, a todos nós gaúchos que queremos fazer uma das melhores Copas do mundo. Secretário, esta é a quarta visita dos técnicos aí da FIFA e também do comitê organizador local. Neste momento, que tipo de inspeção está sendo finalizada lá? Agora está encerrando uma das partes mais importantes, que é o gramado, o palco do espetáculo. 98% das imagens fica para 5,5 bilhões de pessoas no mundo olhando o jogo de futebol. Nós teremos cinco jogos no Rio Grande do Sul, no mínimo nove seleções, e o palco está sendo vistoriado finalmente agora. Começou ontem e encerra agora pela manhã, que é o gramado. E elogios nos tendo como o melhor gramado do Brasil. Isso quer dizer que a gente pode ter mais outras seleções aqui jogando? Claro que não, né? Não é nós que decidimos, é um sorteio. E esse sorteio já está definido, que nós temos quatro jogos da fase classificatória e um jogo da oitava e finais. Mas nós vamos ter cinco jogos. E a grande possibilidade no sorteio é de ter grandes seleções. O sorteio é uma coisa que vai agora, no dia 6 de dezembro, definir qual é as seleções que vão jogar aqui. Mas o fundamental é que estamos com as obras do Estádio Beira-Rio com 82,5% até dezembro de 2013. De 2013 há o compromisso da Andrade Gutierrez, da Abril, que hoje é a sociedade de propósito específico entre Esporte Clube Internacional e Andrade Gutierrez, de finalizar essa obra. E a mobilidade urbana ao entorno do estádio, que é fundamental, tanto a Rua A, Rua B e Rua C, que foram três ruas novas abertas, da Borges de Medeiros até a Beira-Rio, já estão funcionando. E agora nós vamos humanizar e urbanizar uma parceria, governo federal, prefeitura de Porto Alegre, governo do Estado, Esporte Clube Internacional, urbanizar ao entorno do estádio Beira-Rio, que é o estádio oficial dos jogos. Agora, secretário, o senhor disse que o gramado do Beira-Rio vai ser um dos melhores do país. Isso quer dizer que vai ter seleção aí, querendo provar um pouquinho desse tapete verde aí, vai ser um pouco difícil. Acho que é o legado que o Rio Grande do Sul, dois campeões do mundo, o Grêmio Internacional, essa vontade do povo gaúcho pela força da sociedade e a paixão. Nós ter dois estádios como a Arena do Grêmio Futebol Porto Alegre, que já está pronto, e agora o Beira-Rio, isso mostra a pujança de um povo que trabalha e um povo ordeiro. Perfeito. Secretário, só para a gente encerrar, como é que estão as obras de mobilidade urbana que fazem parte da Copa de 2014? As da Copa do Mundo, que está na matriz de responsabilidade, todas ficarão prontas. E lógico que, além dessas obras, tem o pacto, e esse pacto de aceleração do crescimento e mobilidade das cidades, no decorrer de 2014, 2015, vão ficar prontas. Mas as que são específicas para a Copa do Mundo, que são da matriz de responsabilidade, todas estarão prontas. Legenda Adriana Zanotto